Fala aí meus amigos investidores de Baby Doge, como vão vocês nessa manhã de sábado maravilhosa? Baby Doge valendo aí 0,002118 aqui na CoinMarketCap, mas quem opera ela pela Gate.io ela tá valendo 19,871 que é o preço que eu estaria comprando ela se fosse comprar ela no dia de agora, tá? O valor de mercado dela é de 243 milhões de dólares, volume nas últimas 24 horas 12 milhões 18,47% de alta no volume, 3,38% de alta no valor de mercado mas a gente tem aí um grande problema pela frente que é o preço da Baby Doge testando essa região dos vinhos Eu sou o Rao Maru, se você gosta desse conteúdo já aproveita, já deixa um like e torne-se inscrito aqui do canal No Twitter da Baby Doge não tem nada de novo, eu tava olhando aqui Doge Arms, NFTs, outras coisas mas não tem nada de novo aqui que possa impactar no preço, alguma notícia que eu possa trazer pra vocês algo mais novo, tá pessoal? O Twitter deles estão parados aí depois das quedas, acho que o mercado meio que entrou em choque, tá? E aí todo mundo ficou com medo, sem saber o que fazer Então, o mercado tá caindo bastante, a capitalização de mercado tem perdido muito valor e tá empurrando todas as criptomoedas pra baixo Quando você olha para o gráfico do Bitcoin, que vai fechar um semanal muito vendedor A gente tem aí o risco de maiores quedas no mercado e eu vou começar falando sobre esse semanal que é muito perigoso tanto para a Baby Doge quanto para todas as outras criptomoedas Quem gosta desse cripto ativo aí fica um pouco mais esperto porque pode ser que venham quedas maiores o dia de ontem passou subindo normalmente em fundos assim acontece esse tipo de operação um candle trap, ele sobe, sobe, sobe mas ele não rompe o candle anterior se você parar para analisar a máxima foi 2,914 desse candle o dia de ontem foi 2,900 ele não chega a romper e passa o outro dia caindo até perder a mínima então a gente pode ter aí um teste das médias móveis MACD estocático e RSI caindo na Baby Doge pode ter um teste aqui da média móvel de 100 períodos e possivelmente está de 200 para os próximos dias mas o que me chama a atenção mesmo na Baby Doge é o gráfico semanal como eu venho falando com vocês esse gráfico semanal está muito forte até porque nós temos o que? um topo mais baixo que o topo anterior isso me chamou a atenção pessoal topo mais alto a de amarelo aqui assim linhas aí vai facilitar topo mais alto topo mais alto terceiro topo e ele vem e me faz um topo que? mais baixo do que esse topo anterior aqui topo mais baixo do que o topo anterior é fractal de queda a não ser que ela tenha uma reversão a partir desses fundos ou a partir dessa média móvel de períodos é reversão de queda o que a gente tem que analisar em torno de setups ela deixou no semanal um fecha fora fecho dentro setup que eu gosto de usar bastante isso aqui agora fechou é gente que quem opera esse setup está vendido e tal não sei se é em mercados futuros da babydodge eu nunca parei para procurar para analisar está vendido aqui e vem buscar a banda de Bollinger na em período semanal está aqui no 15 se perder normalmente vem buscar a banda de Bollinger inferior é lá embaixo sem contar também que a gente teria um gigantesco pivô de baixa que puxaria um Fibonacci lá para baixo e isso me incomoda bastante que seria um Fibonacci gigantesco esse último topo jogaria o preço lá para baixo também então eu já fico aí preocupado eu estou comprado aqui junto com a galera que comprou achando que o Bitcoin ia se estabilizar mas acabou tendo notícias muitos bancos quebrando muita coisa acontecendo e a babydodge acompanhou todo esse mercado então ela se perder essa média móvel de 20 períodos aqui na região entre os 15 e os 16 vai ficar feio para a babydodge não tem reversão de tendência a próxima semana abre amanhã às 9 horas da noite e se abrir perdendo esse fundo vai abrir rachando o bico aqui para baixo então muito cuidado meus amigos investidores o mercado está muito mas muito vendedor eu iria com calma porque se ela perder essas duas médias móveis aqui de 100 e de 200 e o preço trabalhar abaixo dessas médias móveis vai ficar muito difícil para a babydodge eu sou o Raul Maru se você gostou desse conteúdo já aproveita já deixa o like já torne-se um inscrito aqui do canal lembre-se nada que eu falo aqui a recomendação de compra e de venda aquele abraço para vocês até a próxima e aí e aí Obrigado.